Olá pessoal, trevor aqui, vamos hoje aqui mostrar minhas derrotas, com certeza vou usar gemas já já, só posso perder um dia 3 aqui do torneio, quarta-feira, geralmente na quarta sempre acontece, mas ontem foi bem acachapante, como vocês viram aí perdi 3, justamente para 3 ao fric, não deu tempo de trabalhar o tabuleiro E na outra, quando deu um combinho a mais, me lascou, mas minha defesa aqui está há, não sei por quanto tempo, não acredito que não vá durar muito não, mas vamos lá, vamos lá, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, tá, por favor, dá uma curtida aí, compartilha com alianças, ataques, até para dar uma risadazinha do meu azar, vamos lá ver o que a gente enfrenta aqui Cara, eu estava vendo uns vídeos aí no Youtube, da galera que bota vídeo do torneio, o cara não enfrentou um ao fric, o Yukimura, ao fric que ele enfrentou estava de flanco, e eu, fraquinho desse jeito, só pegou o fric, cara, pelo amor de Deus Aqui eu, ai ai ai, vamos fazer o seguinte Eu vou botar heróis Trava humana, tá E aqui eu vou Eu vou optar Em vez do John, uma Lose Uma Lose, pelo menos, se ele conseguir ativar Dá para dar uma travada na habilidade especial E eu consigo me livrar Então vamos lá, eu preciso de 6 pedras roxas, ou 6 pedras amarelas, ou 6 pedras azuis Vamos lá Vamos ver se eu tenho isso, né Tá Eu tenho 6 pedras azuis A melhor forma, a melhor forma mais segura de eu fazer é isso aqui Para cá Vamos copiar o fric Ok, agora estou mais seguro Vamos ver Vamos ver Acho que vai dar para conseguir mais outras pedras azuis aqui Consegui as roxas também, beleza Eu não sei se o Loki vai acertar o fric, cara A Vivica tem grande chance de suportar isso aqui, né Vamos ver aqui Eu vou acertar o jogo lá, logo não O fric, vai Ok, travou a Vivica Travou todo mundo, menos a demonha Vamos fazer isso aqui, né Ok Deixa eu Boa Uhum Tá Aqui, acho que eu vou travar ali Travar não, né Essa aqui O tabuleiro foi muito bom para azul, né O cena O cena Eu vou tirar O que eu poderia deixar aqui, cara Eu poderia deixar por causa Por conta de uma loze Por mais que ela ative Né Se uma loze conseguir ativar antes dela Eu bloqueio Eu bloqueio O reflect dela contra amarelo O problema ali é a frig O problema é a frig Vamos lá, vai Vamos lá, vai Vamos lá, vai Meu Deus Meu Deus Vou fazer o seguinte Vou fazer esse amarelo aqui Vou fazer esse amarelo aqui Tem que ativar o rendal de todo jeito, né Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Deixa eu fazer esse amarelo aqui Vou fazer o azul aqui lá em cima Vai ativar ela, mas Ok Meu rendal está ativo de novo Agora HF1 vai deitar um Porque eu estou com a defesa baixa Eu não posso nem Olha aí Nossa, velho Oita Tá, vou travar aquele lado ali Diminuir a defesa Diminuir a defesa Merda Eu ainda não posso usar o rendal, cara Pera aí Pera aí Vamos pensar aqui Jogar esses rostos pra cá Vai Beleza, show A frig vai morrer Ok Ok Essa aqui deu 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 bonzinho, né Cara Cara Essa mulher bate Feito Uma cachorra Nossa Que isso Vamos lá Rendal Mãe Mãe Embaixo dele Embaixo dele não mata ainda Agora O mono mata, né Mas Eu não jogo de mono Eu vou assim Vou arriscar É a mãe do norte Ali Tem um Finlay Tá, eu tenho aqui Eu tenho aqui Bem longe Bem longe de ativar o lock Né, cara Mas tudo bem Vai Fazer isso aqui Hum Acho que o meu O meu meninozinho Vai morrer Vai morrer, cara Eu proteus Porra Já tive errado, cara Puxa vida Vamos ver aqui Ele morreu Merda Caralho Trouxe o Rendal De volta, cara Não era Não era pra ter Feito isso Nossa Agora acabou Ai Meu Deus do céu Porra Ainda bem que podia ter Trazido alguém Igual naquele dia Né, velho Tava tão bom Naquele dia Bicho Perdão Ah Nossa Ah Já era A mãe do norte Mamãe do norte Quando não é um é oitenta Vamos lá 75 geminhas Puta que pariu Acho impressionante Vamos lá Se não combar Ok Porra Quero ter que trocar o chacal de lugar Tô fazendo merda Pelo menos Não me travou Calma senhor Ai Ah matou Vé na crita Oita Tem que ir pra ali Ruxo Preciso de roxos Também preciso de Ai Ai De voltar o friki Esse aqui tá osso O cara bateu logo nos meus 4 estrelas Não matou O chacal, tu podia ter fugido Mata o albe Pelo amor de Deus Essas pedras me matam Cara Ai ai É isso ai Não está fácil Chefe Lobo O que é que eu posso estar copiando aqui? Eu vou copiar ele mesmo Porque ele reduz o mana da galera Bota um reflect aqui Deixa eu carregar aqui agora O random Mas se bem que foi merkinado Porra de combo doido é esse Ele causa dano Não posso nem usar agora Não posso nem usar agora Não posso nem usar agora Tentar impedir desse povo aqui Ganhar mana Vai Oh não Beleza Rapaz Eu ia te contar uma coisa Ai 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 Não Desgrama Eu ia te contar uma coisa Eu ia ter usado a amarela ali Talvez matasse Não sei Joy Não sei Só pra gastar mesmo Vai Porra Essa mulher não morreu Merda Merda Cara Essa partida chata Se tivesse um ressuscitador aqui Eu já tinha me ferrado Vai pra casa do cão Ah Suportou Nossa Que essa coisa Tá ficando Muito chata Vai Jogo de comadre Vai aqui Tá Vamos fazer o seguinte Eu vou copiar Essa vadia aqui Vai Não tem a porra De um roxo Malandro Ok Ok Vamos lá Por favor Rafael Você trave Tá Menos um Coisinha chata Será que ele Vai me dar a cura Tá nego Acho que ela deveria ter feito isso Que ele vai limpar Né Vamos lá Macho Renda Nem pra trazer o Chacal De volta Macho Porque eu falei Vem Uma Geraminho Aqui Agora Nossa Que que é isso Acabou né Cara Que horrível Eu perdi Duas Pelo menos Das alfric Hoje Eu Eu perdi Ou ganhei Essa aqui Ganhei Enfrentei Um Duas Essa aqui Mas aqui Foi o O Albi Aqui Esse Fila da mãe É isso Pessoal Até a próxima E tchau